Oi, oi chacareiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje o vídeo é um vídeo de rotina de um dia inteiro aqui na chácara, gente. Hoje tem bastante coisa para fazer. Meu marido hoje vai estar fazendo vários reparos aqui que precisam ser feitos aqui na chácara. E eu vou estar mostrando tudo para vocês. E também, gente, vai ter uma comidinha no fogão a lenha maravilhosa, uma comida caipira, deliciosa, para te dar água na boca aí na sua casa. Então, bora lá, né, gente? Fazer o que tem que ser feito aqui na chácara, porque hoje o dia está muito bonito. Vou mostrar para vocês. Olha como que está o dia. Muito bonito. Meu esposo está ali no fundo já com a enxada na mão, gente. Pronto para trabalhar, porque é assim, né, gente? Não pode descansar, não. Bom, tem que trabalhar. Então, bora lá, né, gente? Acompanhar o dia aqui na chácara. Gente, e hoje eu estou de espectadora do meu marido, tá? Hoje eu não vou fazer nada. Só vou fazer minha comida no fogão a lenha, que eu amo. Amo de paixão. E quem vai pôr a mão na massa hoje, aqui na chácara, é o meu marido. E a gente chegou aqui, ó, na plantação de mandioca. Aqui, essa área, gente, era toda plantação de mandioca. Oi pro canal. E aí, pessoal, tudo bem? E essa área aqui, gente, era toda de plantação de mandioca. Então, os nossos planos aqui pra essa área é de aumentar o pomar. O pomar fica aqui e a gente quer aumentar toda essa área aqui de pomar. Por quê, gente? Tá vindo mudas novas. Já plantei aqui algumas mudas de acerola, né, que vocês viram aí nos vídeos atrás, eu plantando acerola. Vai vir muda de banana, né, bananeira. Muitas mudas ainda de fruta, gente. Então, precisa a gente aumentar. E o meu marido tá fazendo um limpo aqui nessas mandiocas que a gente retirou aí ao longo da semana. Gente, tô chegando aqui no galinheiro e a novidade é que aqui nós temos torneira, nós temos água. Olha só, meu esposo e o nosso amigo Jader que instalou, fez a instalação aqui da torneira. Então, gente, ficou mais fácil pra gente abastecer a água das galinhas. Pantaneiro, deixa a galinha. Fica mais fácil pra gente abastecer a água aqui do galinheiro, porque a gente tinha feito, né, foi feito galinheiro, mas não tinha água. Aí a gente, era bem difícil de sair daqui e ter que ir lá no porco pra abastecer a água. Então, gente, eu vim aqui catar umas lenhas pra pôr no sol pra esquentar. E aí eu coloquei as minhas lenhas todas aqui de baixo, porque tá muito sereno a noite. E aí quando amanhece o dia, elas estão todas úmidas e geladas. E aí não dá, né, gente, pra acender o fogão na lenha. Vou mostrar pra vocês as nossas codorninhas, gente. Olha só, que lindezas. Eu encomendei mais codornas. Quando chegar eu vou mostrar pra vocês. Tô bem animada com a criação de codorna aqui na chácara. Me animei bastante. Muito fácil de cuidar, né, gente? E vou pegar essas lenhas aqui e pôr no sol agora. Pra esquentar, pra na hora do almoço, as lenhas estarem bem quentinhas. Gente, eu tô sovando uma massa aqui. Pra fazer umas rosquinhas, tá? Pro café da tarde. Essa receita, gente, eu já fiz ela aqui no canal. Ela tá no vídeo de um dia inteiro fogão a lenha. Então, se você quiser a receita, vai lá assistir aquele vídeo. Que lá tem a receita certinha. Eu ir explicando como que faz essas rosquinhas, tá bom? Gente, eu não costumo colocar muito trigo nessas massas, assim. Eu tento dar, ir dando ponto delas sem precisar colocar muito trigo. Porque senão a massa, ela fica muito pesada, né, gente? E aí eu vou fazendo assim, dessa forma. Vou sovar aqui por aproximadamente uns 15 minutinhos, mais ou menos, né? Pra depois eu colocar ela pra descansar. Bom, gente, vamos começar a picar, né? Deixar aqui tudo preparado. Pra quando a gente for acender o fogão a lenha, já tá tudo preparado, tudo picado. E aí a gente só comanda lá, né? Não precisa ficar parando pra ficar picando as coisas, né? Então eu já deixo tudo no jeito. Porque aí é só começar a fazer o almoço, né, gente? Eu tenho esse costume aqui. Eu pego e gosto de deixar tudo picado antes de preparar a comida. E aqui, gente, eu tô descascando uma batata e uma cenoura. Que eu quero fazer uma maionese também pra gente comer no almoço. Eu ainda não acendi o fogão a lenha. Tô adiantando aqui, né? Ainda não deu a hora de almoçar. De fazer o almoço, tá um pouco cedo aqui ainda. Meu esposo tá terminando lá as coisas no quintal. Terminando de fazer a limpeza. E hoje tem bastante coisa pra fazer aqui na chácara, gente. Tem muito serviço. E é serviço pesado mesmo, né? Essa parte, gente, de serviços mais pesados, é tudo ele que faz aqui na chácara. Eu só faço, assim, algumas coisas mais leves, né? Que eu dou conta de fazer. Mexer no pomar, na horta, né? Agora, as outras coisas, assim, mais pesadas, eu peço pra ele fazer. Tem vídeo no canal aqui também da horta, né? Quando ele foi fazer a horta, ele fez toda a preparação do terreno pra mim. Porque é um serviço mais pesado, que exige mais, né? Da gente. Então, pra mim, acabar não me machucando, né? Às vezes a gente fica depois com dor na coluna, né? De se esforçar muito. Então, essas coisas assim, gente, eu deixo tudo pra ele fazer. E ele aqui ajuda bastante, porque tudo que eu peço pra ele fazer, ele faz. Às vezes, ele deixa de fazer alguma coisa aqui, né? Dos planos dele. E pra me ajudar, pra fazer as coisas que, às vezes, eu quero ali no momento, né? Então, é muito bom. Quando você tem uma pessoa, né, gente? Pra ajudar, a gente tá ali disposta. E é isso, pessoal. Terminando aqui de cascar meus legumes. Deixei aqui também um bifinho pra descongelar. Que eu quero fazer um bifo acebolado bem gostoso. E as nossas rosquinhas, gente, eu botei pra descansar, tá? Tá descansando ali, a massa tá crescendo. E depois que cresce, eu enrolo e boto pra crescer de novo. Então, tem todo esse processo aí pra fazer. Mas vai ficar, gente, uma delícia. Porque eu sovei bem a massa. Não tive preguiça de sovar. A massa ficou bem macia. E eu acredito que ela vai ficar bem leve, essa massa. Vai ficar, ó, 10. Bom, gente, eu já piquei tudo. Peguei três ovos pra colocar pra cozinhar junto com a nossa maionese. Vou pôr no fogão mesmo, porque eu ainda não liguei o fogão a lenha. Só na hora que eu for fazer mesmo o arroz, o feijão, aí eu ligo. E a maionese eu vou fazer antes, né? Pra ela aí ficar bem geladinha, né? Na geladeira. Vou começar a acender o fogão a lenha aqui, né, gente? E a maionese eu vou fazer antes. Bom, gente, agora eu vou temperar o nosso bife. Já acendi o fogão a lenha. Já está ali todo o vapor. Para a gente começar a fazer a nossa mousse. Então, aqui eu coloquei páprica doce, defumada e a picante. Alho e um salzinho, né, gente? Salzinho aqui. E eu vou pôr também limão. Um limãozinho aqui nesse bife. E eu vou pôr também. 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 E eu vou pôr também, gente, que é muito bom no arroz. Para ficar um arroz. Bem temperadinho, né? E agora o sal. Gente, a nossa maionese já ficou pronta. Eu estou aqui temperando. E a nossa comidinha aqui, ó. E a nossa comidinha aqui, ó. E aí eu vou pôr, ó. E aí eu vou pôr, ó. E aí eu vou pôr também. 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 Muito bom. Tá chegando no ponto. Deixei ele ali no fogo baixo. E o nosso feijão aqui esquentando também. E aí E aí Bom, gente. Nossa almocinha aqui na chácara já ficou pronta. Olha só esse arroz. Que delícia. Esse bifinho acebolado aqui, gente. Tá demais. E esse feijãozinho aqui. Delicioso, gente. Então, bora almoçar, né, gente? Depois do almoço, Eu vou enrolar as nossas rosquinhas. E aproveitar que o forno tá quentinho Pra gente colocar pra assar. Já vim servir aqui, gente. Ok, então. Eu vou pôr também. Existindo o que também muitas photos. Eu vou pôr também. E eu vou pôr também. Um vídeoMorego posted. É ópt임 com elas. E aí hanlei, com eles foram aproximadas. E aí Eu vou te sentir! Amém. Bom, gente, nossas rosquinhas ficaram prontas. Gente, ela não cresceu com aquelas coisas, não. Eu tô achando que é por conta do fermento que eu coloquei, porque lá na validade tava falando que ia vencer esse mês. Então, eu acho que tem alguma coisa a ver, viu, gente? Porque ela não cresceu muito. Mas nós vamos comer mesmo assim, né, gente? Um pouquinho que cresceu tá bom. Agora eu tô passando aqui um leite condensado nelas. Aí eu vou passar ali no lefratário e jogar um coco por cima. E eu vou ali onde que meu marido tá limpando o quintal pra mostrar pra vocês como que tá ficando, gente. Tá ficando muito bom. Nossa extensão ali do pomar, né? E o dia aqui tá maravilhoso, gente. Tá muito gostoso. Vem, o pantaneiro já começa a vir atrás da gente também. Olha que chique que ficou esse limpo aqui, gente. Parece que até aumentou. Olha! Gente, olha esse quintal aqui. Como que ficou tudo limpo. Que maravilha, gente. Olha só. O nosso pomar já vai ficar lindo aqui. Vai dar pra plantar bastante coisa. Ó, gente. Agora a gente tá organizando aqui as mangueirinhas pra gente colocar lá no pomar. Na extensão do nosso pomar. Aí meu marido tá organizando aqui. Ó. Pegando aqui, né, as peças pra fazer as conexões. Pra gente puxar lá a irrigação. Olha, gente, como que ficou um limpo ali. Deu outra cara. Outra cara, gente. Ficou muito lindo. E agora ele vai fazer... Vai puxar a extensão ali da irrigação. Né, pantaneiro? Vai puxar a extensão ali da irrigação pra gente aumentar o pomar. Já tenho, gente, mudinhas pra ser plantadas ali. Uma delas é uma bananeira. Que a gente ainda não tem aqui na chácara. Então, banana, né, gente? Não pode faltar. Então nós vamos plantar aí uma bananeira também. E tomara que cresça bem rápido pra gente já colher bastante banana aqui na chácara, né? E olha só, gente, o limpa que deu nesse terreno aqui. Lembra, pessoal? Que tinha muita mandioca aqui nessa área. Então, ficou bem limpo. Ficou maravilhoso, gente. Nota 10. Ó, esse pezinho aqui é um pezinho de mirtilo. Ele ainda não deu, gente. Não deu fruto. Eu não sei o que que é. Não sei se é o clima. Que aqui no Mato Grosso do Sul é muito quente. Né, tem dois pezinhos de mirtilo desse aqui. E eu não sei se é por conta do clima. Que é quente, né, gente? Às vezes ele vai no frio. Não sei, gente. Se vocês souberem como que faz pra dar frutos. Pézinho de mirtilo. Vocês deixem aqui no comentário. Pra mim. E olha só, gente. Minhas mudinhas de abóbora cabotinha. Lindas, né? Eu plantei ali nos dois pinheirinhos. Naquele pinheiro e nesse pinheirinho aqui, gente. Vai ficar assim, maravilhoso. Elas vão começar a andar, né? E... A hora que começar a esparramar, vai embora, né, gente? Ó, o galinheirinho aqui. Umas galinhas ali pro lado de fora. Porque são tudo desobedientes. Não ficam no galinheiro. Eu não sei mais o que que eu vou fazer com essas galinhas. Mas eu já sei já. Eu vou... Vai pro bucho. O galinhe vai pro bucho. Desobediente, ó. E olha a hortinha, gente. Que coisa linda. Já estão crescendo. Desenvolvendo os alfaces. Graças a Deus. Minha salsinha, cebolinha ali também. Tudo, tudo se encaminhando, né, gente? Gente, olha só. Que lindo que ficou, gente. Olha as mudinhas com irrigação própria, gente. Acabou o meu sofrimento agora. Olha só, gente. Que lindo que ficou. Agora as mudinhas têm irrigação. Gente, ficou top demais. Sensacional. Olha só, gente. Demais, gente. Ficou muito bom. Essa mudinha aqui de acerola já tá se desenvolvendo já, gente. Olha só. Ela já cresceu bastante, né? Do tempo que eu plantei ela, ela cresceu muito bem. Né, amor? Sim. Cresceu bastante. Ela já até começou a engrossar, né? É, o caule dela começou a engrossar já. Então ficou muito bom. E é isso, pessoal. Olha esse pé de laranja, gente. Caiu bastante laranjinha no chão. Gente, agora nós vamos aproveitar que o sol tá baixando aqui, nós vamos tirar umas torceirinhas de grama, tipo essas aqui, ó. Essas torceirinhas aqui de grama. Nós vamos tirar uns pedaços pra gente repor ali atrás da casa. Porque ficou umas telhas na época que foi fazer o galinheiro. Essas telhas ficou em cima da grama e matou a grama. Aí nós vamos tirar umas torceirinhas e vamos pôr lá de novo. Acompanha aí, gente, pra vocês verem como que vai ficar o antes e o depois dessa emenda aí da grama. Começamos a tirar a grama aqui. Já pegou a terra também pra dar uma aterrada lá no local onde formou aquele buraco, né, gente? Pra gente nivelar certinho e colocar a grama. Aí ele tá tirando a torceira de grama aqui. Pra gente nivelar lá. Ó, gente, sai com raiz e tudo. Fica excelente. Ó, gente, é esse pedacinho aqui, ó, que a grama morreu. Aí nós vamos colocar aqui. As torceirinhas que nós tiramos lá. Pra emendar essa grama aqui, né, gente? Porque senão fica muito feio, né? E, gente, finalizamos aqui a nossa plantação da grama. Olha só, colocamos as torceirinhas aqui. E aí agora, gente, daqui pra frente, ela termina de emendar uma na outra, né? Porque vocês sabem como que é a grama. É, não precisa se implantar juntinho, né? Uma da outra que ela vai embora. É só regar mesmo todo dia pra ela ir firmando, né? E é isso, pessoal. É... Vou finalizar esse vídeo aqui. Porque já tá ficando escuro aqui também na chácara. Finalzinho do dia por aqui. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí, o seu like. Comenta aqui embaixo se você gostou. Compartilha esse vídeo também, gente. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, gente. É muito importante. Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! E olha esse finalzinho de tarde aqui na chácara, gente. Que delícia! Tchau! 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 Tchau!